Sobre o medo desse Brasil, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil que nós, eu da fé, nós andamos pelo Brasil inteiro. Então, onde chegamos é aquele medo, aquele receio de um Brasil feio, como está as pessoas sofrendo, essas coisas. Mas hoje não é dia de tristeza, hoje é dia de alegria. Pelo que eu estou vendo, eu, minha comadre, meu compadre, eu sou ruim de sair de casa. Eu sou ruim de sair de casa e principalmente sem cachê. É ruim de me tirar. Então, nosso empresário, pelo menos o meu empresário, olha, vamos sim, está na hora de a gente fazer. O Ronaldo Pereira é o nosso empresário. Como sim, mas eu, Madureira, eu tenho que embecar, mas como é que é? O que é? Não, aí vai o mamute lá em casa descobrindo. É, aí eu passo o meu telefone para um, para outro, aí tem a chave. Gente, estou aqui com o maior carinho. E é assim que Deus, quando a gente está no local, que tem uma ou duas pessoas falando em nome de Deus, Então, ele está presente. Ele está no presente, eu também estou presente e vamos curtir aí. E agora, nossa amiga aqui, vamos passar a nossa palavra para o nosso amigo da fé? Senão eu falo no parque, é ruim de eu ir. Olha, eu não entro numa briga, enquanto eu entro na briga, aí eu não quero sair mais de essa. Da fé, a palavra é sua, com muito prazer, já ouvimos a honra aqui no depoimento dele. Boa tarde, não. Já é boa noite, não é? Boa noite, é. É uma boa tarde e boa noite. Boa noite. Bom, gente, muito obrigado. Adeus. Principalmente, adeus. Por nós estarmos juntos, nessa tarde e noite. Nesse evento, quando a Rita me convidou, eu fiquei desundiado, sinceramente, muito contente. E aí foi, fica tranquilo, viu? Jora de ver. Fui eu e falei que nós estávamos comemorando 40 anos do movimento Black Rio. E que o Zé estava, aí é escrito esse livro aqui, que tem em muitas fotos. O Dom Filó está chegando também. O Dom Filó está chegando. Está chegando. O Dom Filó, inclusive, é a pessoa responsável lá na URN. Ele, o Alcione, o irmão do Parecido de Obertã, Magalhães, pai do William. Inclusive, os garotos passaram a parte aqui criada em São Gonçalo, depois do Pai Louco. Então, é o seguinte, deixa eu falar. Eu fiz ícone, agora eu tenho, vou falar da minha história com o Niterói. Minha história, eu nasci em Brilisabel, fui para Penha, morava, andava em Grajaúdo, andava aí, aí fui para Penha. E da Penha, lá tinha um grande mancha, né? Meu pai descobriu, o irmão dele, morador de Niterói. Então, de 15 em 15 dias, ou de mês em mês, a grande alegria nossa era pegar... Eu vim para a Niterói para pegar a barca. Inclusive, transportava os carros também, né? Pegar a barca. Era a maior alegria para vir para a Niterói. Agora, depois tem uma outra fase. Eu fiz parte daquela, daquele romance musical, que era a Barca da E-7. Barca da E-7. Depois tem uma fase. Eu vim em 78, quando eu nasci, quando eu nasci meu segundo EP. Eu tinha tudo para escolher dois espaços na Zona Sul. Não, eu escolhi Duque de Caxias e Niterói. Foi Banda Black Rio, Devaneiros, Gilberto Gil, lançando o Realce. E o bancor fui eu. E o bancor fui eu. Graças a Deus, fui eu que coloquei. Aí eu escolhi o Cap de Caxias e o Canto do Rio, em Niterói. Só que o Canto do Rio estava sem o abdicário. As pessoas estavam um pouco indo lá. Eu não sei, acho que também, acho que... Não foi quem escolheu o pessoal. Acho que escolheu um lugar muito elitizado. Para a época, certo? Aí, sabe onde é que veio arrebentar mesmo a boca do balão? Lá no Vila Laje. Lá no Vila Laje. Estava lá. Lá no Vila Laje estava passando. Aí eu tenho também, assim, uma vivência muito grande com músicos de Niterói. Inclusive, esse novo disco novo, tem uma grande galera daqui de Niterói nesse disco novo, que é o Bem Vindo ao Bairro. Eu tenho uma história de amor no Niterói. Inclusive, o seguinte, o lugar onde a gente vê a paisagem do Rio, onde a gente vê a beleza do Rio de Janeiro, é de Niterói. É daqui que a gente vê a beleza do Rio de Janeiro. É verdade. É sério? Não, eu não entendi. Agora, outro detalhe, de Niterói. Aí foi um baterista tocar comigo, né? Daqui. Aí arrebentou. Aí eu botei uma pilha ali. Eu disse, olha, tu é bom pra caramba, cara. Mas só tem um problema. Tem hora que tu atravessa. E tu atravessa? Tu atravessa a ponta? Eu vou falar, mas não. Fala pra caramba, olha aqui. Olha aqui. A lembrança que você falou do Niterói, você tem relação com o Niterói? Eu tenho outra relação. Todos os meus músicos, a maioria tinha só um, dois lá do Rio, E todos os mundos daqui, era Paulinho, Paulinho, Ivo, Rubão, todo mundo de Niterói. A porreta, eu não vou falar um palavrão aqui. O Tim Maia roubou a banda inteira. Eu não queria ver Niterói nem a pau na minha vida, mas passou. Essa coisa aqui é uma coisa que passa. Os poes são, eles tiram foto. Então, Niterói, agora que eu tô tendo uma relação de carinho e amor com Niterói. Pronto, é só um detalhezinho. Valeu, valeu. Niterói, então, está se reconciliando com vocês. Que bom, que bom. Prazer, muito grande. Gente, muito obrigada, Adapé. Muito obrigada. Você vai falar. Você vai falar pra nós sobre 1976. Que ele não era nascido. Só nós. Só nós. Não, só nós. Zé Otávio Sebadeli vai falar sobre o livro dele, 1976, Movimento Black River. Por favor. Prazer, Ana Raiva, de outro estar aqui, nesse momento aqui do Estudo Balbá, essa feira linda, com esses dois ricos, do Movimento Black River, né? Dois gênios que realmente fundamentaram toda essa história. Então, com as histórias deles devidamente contadas no livro, que fala sobre todos os aspectos, o nascimento desse movimento. Foi nascido um movimento absolutamente espontâneo, né? Eu sou de um subúrbio garioca, e virou um fenômeno, porque hoje, eu sou do final dos anos 60. E, em 1956, quando saiu a tal matéria do Jornal do Brasil, que deu o nome do movimento, de movimento Black Rio, já era um milhão e meio de pessoas, em 300 bailes, se espalhando por toda a cidade, para a Baixada Fluminense, pelo Grande Rio, chegando até outros municípios, como Niterói. Então, foi um fenômeno carioca que gerou frutos, e muito se questiona se foi um movimento de relevância cultural, se ele morreu, se ele não morreu, se ele foi amafado ou não. Então, é óbvio que o movimento Black Rio foi importantíssimo, é óbvio que o movimento Black Rio transformou as relações sociais nessa cidade, e não só isso, como fundamentou uma nova forma de pensar sobre as miolias, sobre a questão da separação racial, a questão do orgulho negro, quer dizer, era tudo junto, surgindo num momento que o mundo estava se comunicando também, com o berço, essa nascente, a África. Então, o que estava acontecendo no Bronx, o que estava acontecendo na Jamaica, o que estava acontecendo na libertação das colônias africanas, o que estava acontecendo no Martin Luther King e Jesse James, o que estava acontecendo concomitantemente aqui no Rio de Janeiro. Então, esses senhores aqui, que são dois personagens que foram absolutamente responsáveis por essa história toda, que foram, que aqui estava o cabelo branquinho, o cabelo branquinho, o cabelo branquinho. Portanto, assim, eu volto aqui, eu acho um momento muito oportuno de a gente estar recobrando toda essa história, agora que a gente está vivendo uma conjuntura de país que muitas vezes sofre um retrocesso em avanços que foram tão importantes, foram tão fundamentais, e o que a gente não pode deixar acontecer. Então, eu acho que esse livro está sendo lançado num momento muito oportuno, são 40 anos de movimento Black Rio, muita gente conhece a história do movimento Black Rio, mas ela nunca foi devidamente contada, esse livro aqui tem essa intenção de contribuir para isso, né? E estamos fazendo uma série de lançamentos, uma série de shows, o projeto foi patrocinado pela Natura, Estamos com uma exposição aberta no Imperato até o final de fevereiro, em dia 20 de janeiro nós devemos fazer um show no Imperato com a participação de Jetson King, com o Ricardo da Fé e a banda Black Rio, e a gente vai seguir esse ano comemorando os 40 anos do movimento Black Rio, com esses nossos dois companheiros aqui de fé camarada, com o cachê de garantios. Vocês são testemunhas, tira a conta aí, resolveram aí, tá aqui dentro. E Niterói também vai vir. Niterói faremos agora na reserva, estamos estabelecendo uma data, com a Roberta, temos falado com a Rita, temos falado com a Denise, temos falado com a Roberta, então vamos ver uma série de novidades aí, uma série, vão vir várias, vão vir uma série de vários eventos em janeiro, em março, então vamos ter Jetson King Combo, Carlos da Fé, a banda Black Rio, vamos retomar o movimento Black Rio da forma que tem que ser retomado. O livro está à venda nas principais livrarias, quem quiser adquirir, ele está por aí, o Instituto Nacional pela Ré, a Bautizão Olímpia, e é uma honra que vocês possam lê-lo. Muito obrigado. Gente, antes de encerrar aqui, o livro está disponível aqui também nesse momento. O valor, 50 reais, mais barato, viu? O livro está disponível aqui. Tem poucos aqui. Tem poucos, né? Poucos autografados. Olha isso aqui.